Bom pessoal, então, como vocês estão? Bom, neste vídeo aqui a gente vai exportar então esse... Vamos exportar aqui o 811. Esse aqui que a gente quase nunca exportou esse carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faz tempo que a gente não faz exportação de carros, eu coloquei o teto, basicamente pra ele ficar fácil na hora de pôr no helicóptero, ah, temos que mudar as rotas, aí, pronto, ok, então, customizamos o carro, mas eu vou deixar ele aqui e vou dar um pause no vídeo e já volto, aí, peguei o veículo, finalmente, peguei o veículo, sem perder a comissão, ainda. Vai ver que ali já tem os inimigos ali, mas os caras não vão conseguir me acertar, menos que eu tivesse uma bazuca, né, gente. Coisa bem tensa mesmo. Ó, ali também, os caras não acertam de jeito nenhum. Só que eu não posso bater nos prédios. Como sempre, os carros que a gente entrega sempre aqui em Vinewood aqui. Ali, ó. Não precisa se preocupar com alguma coisa que pousa. Pousa, tipo, muito automático. E... Bom, então, tá aí, recebemos o dinheiro, então espero que vocês tenham gostado. Então, até mais, fui e até a próxima. Tchau. Ok.